Eu tenho mais bronca, cara, de ver criança de 4, 5, 6 anos rebolar a boca da garrafa, cara. Isso aí não tem inquérito policial, isso aí não tem censura. Isso é verdade. A televisão transforma sua filha em prostituta, isso aí não tem censura. Na novela das 6 é mulher de peito de fora, os caras transando, mulher de 4, 6 horas da tarde, de repente sua filha no canal 4 tem desenho. Se ela mudar para o 5, fodeu. Ela vai ver todo mundo transando e ali não tem censura.